Ao vivo pra você, o nome dele é Jean Bruno, o boy dos teclados ao vivo Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Eu sou o primo, eu não sou na moda, a mulher anda gosta, a mulher anda gosta do papai Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sou primorda, sou mamona, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Sou o gordinho, sou o gochô, sou o rei do paredão Boto bolha na tchum-tchum, copo de risco na mão Beijo, não se amarro porque minha vida é assim A franqueta academia faz as novas piregui Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu não sou primorda, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu sou primorda, sou na moda, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Sou um gordinho, sou gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu sou primorda, sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica errado Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica errado Disco o nome zero, me denunciando Chamando a polícia, escolha o bato Fala que eu não presto, só faço zoada Quando que pare o vizinho grito Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Vizinho chato, ô vizinho chato Agora ligo o som, só que tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Vizinho chato, ô vizinho chato Agora ligo o som, só que tem vizinho chato Eu chamo no boli, isso é claro E eu pego a dessa, ô Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica errado Eu sou um cara alegre, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica errado Me diz com 901, me derrubar, chamando a polícia Me escolha o plano, na barra que eu não presto Só faço zoada Quando que pare o vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Vizinho chato, ô vizinho chato Agora ligo o som, só que tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Vizinho chato, ô vizinho chato Agora ligo o som, só que tem vizinho chato Vida e seu bebo todo Eu me lembro, eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Vida e seu bebo todo Eu me lembro, eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Tá com dor de cotovelo Ela falou, ela falou Ela falou que pra mim A vinte e quatro horas Há vinte e quatro horas Quarenta e três segundos Ela me veio fora E contou pra todo mundo Com dor de cotovelo Com dor de cotovelo E daí seu bebo todo Eu me lembro, eu tô solteiro Falando mal de mim Com dor de cotovelo Aqui só rola coisa Ela vira um mal e rola e ela desce Viva bagaceira E hoje eu tô solteiro E hoje eu tô mudão Sem limite do decote da novinha E ela mexe Vinha que vem pro meu colo E hoje eu tô mudão Para de rolar no chão Se quer no chão Quer sentir tesão Para mim é diversão Adoro o rabo E quer levar amor E eu sou roeiro Para mim é seu povo E tua cama no colchão Eu também sou bagaceiro Se enche o que é bonito Enche o rabo E quer tapinha Ela quer sentar Saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Carinha de sapato Quer levar a peia Ela quer sentar Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Quer levar a peia Na sexta-feira Se inicia bagaceira Pode fechar A poludão e a solteira Nasci assim Eu sou assim Vou morrer assim E vem que tal Que a minha mãe Tô com açúcar e bim A tamparinha colizada Feita mil e mel A bagaceira Arrasca a noite Quarto de motel Fica um promisso Se namoro Cada um na sua Eu vou fazer É que se põe Na sexta-feira Rua Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Ela quer sentar Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira E ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Carinha de sapato Alô Alô Comodão Seu corpo mudão Seu limite Tudo é corte Da roupinha E ela mexe Vem aqui Vem pro meu colo E hoje eu tô mudão Para de ralar no chão É no chão Que é sentir tesão Para mim é diversão Toro rabo e quer levar Amor E eu sou roeiro Para mim é seu nome Ter cama no colchão Eu tô me sou bagaceira Se eu cheguei é bonito Enche o rabo E quer tapinha Ela quer sentar Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Ela quer sentar Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Na sexta-feira Se inicia bagaceira Pode fechar A pontão e a solteira Assim, assim Eu sou assim Vou morrer assim E vem que tal Com a minha mãe Passou a subir As farinhas Colosaram Feita pele e mel A bagaceira Arrasa a noite Quarto de motel De compromisso De namoro Cada uma sua Eu vou fazer Com esse boy Aqui nasceu pra rua Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Ela quer sentar Só quer saber de pé No meio da pontaria Viva bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de sapato Ela é volumpeia Alô meu patrão Meu pai é foda Eu sou fodinho Ele pega as coroas Eu pego a novinha Meu pai é fanta, eu sou fodinho, pega as coroas, pego o ar novinho Eu e meu pai fizemos coligação, no jogueto porque tem ele fodinho, eu sou fortal Eu e meu pai fizemos coligação, no jogueto porque tem ele fodinho, eu sou fortal Meu pai é fanta, eu sou fodinho, eu pego o ar novinho Meu pai é foda, eu sou fotinho, ele pega as coroas, eu pego a novinha Já me mando, sei claro, e eu pego a dessa Meu pai é foda, eu sou fotinho, ele pega as coroas, eu pego a novinha Meu pai é foda, eu sou fotinho, ele pega as coroas, eu pego a novinha Eu e meu pai fizemos coligação, com a jordeta porque tem ele é fodinha, eu sou fodão Eu e meu pai fizemos coligação, com a jordeta porque tem ele é fodinha, eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas, pega o arnovinha Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas, pega o arnovinha Meu pai é foda, eu sou fodinha, ele pega as coroas, pega o arnovinha O pai é foda, eu sou fortinho Pega as coroas, pega uma salvinha O namorado pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é farra, com ela eu vou me casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Eu saio todo dia, aonde eu quiser Eu sou fiel a ela, não importa o que tiver Com o menos eu tô feliz, não troco por nenhuma mulher Vou bebendo a vida e não importa o que vier Eu saio todo dia, aonde eu quiser Eu sou fiel a ela, não importa o que tiver Com o menos eu tô feliz, não troco por nenhuma mulher Vou bebendo a vida e não importa o que vier Vou namorar pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é farra, com ela eu vou me casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Vou namorar pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é farra, com ela eu vou me casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Ao vivo pra você O nome dele é Jean Bruno, o boy dos teclados Eu saio todo dia, aonde eu quiser Eu sou fiel a ela, não importa o que tiver Com o menos eu tô feliz, não troco por outra mulher Vou bebendo a vida e não importa o que vier Eu saio todo dia, aonde eu quiser Eu sou fiel a ela, não importa o que tiver Com o menos eu tô feliz, não troco por outra mulher Vou bebendo a vida e não importa o que vier Vou namorar pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é farra, com ela eu vou me casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Vou namorar pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é farra, com ela eu vou me casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Falouzão pro meu patrão gato Pra galera da toca dos gatos Ô viada gente Ei mãe, fala pra vovô, aê Ela é aposentada mãe E a senhora também é Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinera O Glecede tem uma chinera O Vertuzinho tem a chinera A Pirigueta tem a chinera O Reginaldo tem a chinera O Jean Bruno tem a chinera O Deusinho Abidal tem a chinera Todo mundo tem a chinera A galera tem a chinera Ei mãe, tô indo pra balada perto Andar até na madrugada mãe Tem pra vovó e tem pra velho Ei mãe, preço de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai O Germão tem a chinerai O Bertozinho tem a chinerai O Zimar Vidal tem a chinerai O Reginal tem a chinerai O Israel Dini tem a chinerai O nosso amigo tem uma chinerai E o Macão tem a chinerai Até o Bertozinho tem a chinerai Eita, forrozão ao vivo! Ei mãe, fala pra vovó, aê Ela é aposentada mãe E a senhora também é Ei mãe, preço de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai O meu amigo tem a chinerai O Bertozinho tem a chinerai O Zimar Vidal tem a chinerai O Reginaldo tem a chinerai E o Macão tem a chinerai O Israel Dini tem a chinerai O Zé Matu tem a chinerai O ZD tem a chinerai Ei mãe, tô indo pra balada pé Andar a pé na madrugada mãe Vim pra vovó e vem pra ver Ei mãe, preço de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai O Zimar Vidal tem a chinerai O Zimar Vidal tem a chinerai O Bertozinho tem a chinerai O Reginaldo tem a chinerai O Macão tem a chinerai O Israel Dini tem a chinerai Toda a galera tem a chinerai A perigua é sem a chinerai A perigua é sem a chinerai A perigua é sem a chinerai Alô, raqueiro ama de borrear Vai descendo, vai trabalhando, gato Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que tá virado Porque minha mulher é novidade, gato Alô, Zé Bratona, raqueirama de Nova Rússia Alô, Raimundo Trequino, trabalha no gato Olha que beijo, um raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que tá virado Eu quei minha mulher pela vida de gato Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que tá virado Eu quei minha mulher pela vida de gato Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse no cavalo Deixar a minha vida de gato Te dou seus beijos e seus abraços E como posso viver sem minha flechão Desse jeito vou arrancar meu coração Eu nasci no mundo para ser raqueiro Não posso deixar minha profissão Se quer fazer amor é só andar no caminhão Se quer fazer amor é só andar no caminhão Se me quiser assim Se não quiser pode deixar Forró a mulher vaquejada Se me quiser assim Se me quiser pode deixar Forró a mulher vaquejada Eu não posso mais largar E pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que tá virado Eu quei minha mulher Olha que pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que tá virado Eu quei minha mulher pela vida de gato Olha que pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro tá virado Doquei minha mulher pela vida de gato Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro tá virado Doquei minha mulher pela vida de gato Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse no cavalo Deixar a minha vida de gato De dor, seus beijos, seus abraços E como posso viver sem a caixão De jeito pra arrancar meu coração Eu não sinto como para ser raqueiro Não posso deixar na profissão Se quer fazer amor é só andar no caminhão Se me quiser assim, se não quiser pode deixar Eu não posso mais largar Eu não posso mais largar Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro na virada Troquei minha mulher pela vida de gato E se num raqueiro apaixonado Se num raqueiro só vive embriagado E se num raqueiro na virada Troquei minha mulher pela vida de gato E se num raqueiro na virada Meu Deus do céu, me diga onde é que eu tô Alguém me explica, me ajuda por favor Bebi demais na noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém de lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça feita, cheia de cerveja E o som ligado só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? E o sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro, lá dentro da piscina E o celular do micro-ondas da cozinha Fiquei, marcou, e o padre do baião É piquejando até as modas do tio Há um remédio, preciso melhorar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? E o sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro, lá dentro da piscina E o celular do micro-ondas da cozinha Fiquei, marcou, e o padre do baião É piquejando até as modas do tio Dá um remédio, preciso melhorar E desse jeito a festa aqui não vai parar E o sol rachando, já passou do meio-dia Daqui não sai, daqui ninguém me tira Achei meu carro, lá dentro da piscina E o celular do micro-ondas da cozinha Fiquei, marcou, e o padre do baião É piquejando até as modas do tio Dá um remédio, preciso melhorar E desse jeito a festa aqui não vai parar Música Música Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Ai, meu Deus Ui É gênero, pode ser claro Ao vivo Simbora Bora, meu patrão, volta a rir, esse é moral, hein Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até com meu amor, e meu copo de vinho Ela não perdeu o contor, fica toda animadinha Vai no dobro, olha, a minha paticinha Tá chamada, tá louco Vai descendo até o chão Eu tô pagando tudo, olha que situação Vai descendo, descendo, perdendo a linha de roga Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, perdendo a linha de roga Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Tá boa se não dá Tá boa se não dá Eu gosto de você, 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 você Canta, cabeludo É Jean Bruno nessa foda! Você é bonitão dançando aqui né? Você é bonitão dançando aqui né? Você é bonitão dançando aqui né? Vem fogo! Você é bonitão dançando aqui né? E venha cá, venha cá, venha cá! Berê berê, berê berê, bará bará! Então bichote! Ao vivo! Tiago Coutinho! Jean Bruno! Não pode ser claro! Ao vivo hein! Bora Vantarli! É top! A luxo! Quero confidar aqui o meu amiguinho, Jean Bruno pra cantar uma música! Já cantou comigo uma vez! É filho aqui da terra! Tá aqui pra ti Jean dos Sonderões! É um novo talento que tá surgindo aí! Só papai de novo com ele! Um barra paregueiro no que é! Só papai! Só papai! Só papai! Um barra paregueiro no que é! Mãinha! Só papai! É só papai! É só papai! Bora Sonderões! N Charceu! É você cantou, O dia realou no local! É uma lobbionba assim! Um barra paregueiro no que é! Um barra paregueiro no que é! Só papai! É... Só papai! Só papai Embarra a paredeira do que ele Só papai Só papai Só papai Eu vou forró Eu tô sem nenhum fogo Mas quando entregue é sempre A cerveja é descanso Seguro pra saber Parceiramente canto Papai traçou, mamãe Ainda Deus se enfeita Embarra a paredeira do que ele Só papai Só papai Só papai Marinha, barra a paredeira do que ele É só papai É só papai É só papai Bora, são heróis do forró É sempre um do forró Bora, já aqui, né? Bora, joga aqui, né? Só papai, só papai, só papai Mãe, a tua e mais raparigueira do que eu Só papai, só papai, só papai Eu vou forró, não acontece nem um contor Mas quando pega sempre a cerveja é estando Mas quando pega sempre a cerveja é estando Papai, pra sua companhia ainda tem cinquenta Só raparigueira do que eu Só papai, só papai Só papai, mãe É mais raparigueira do que eu Só papai, só papai Sabe, vai Eu sou perante o forró, é O mais rapariguete do que é, sabe, é o pai É No caso, foi a primeira vez que eu subi no palco pra tocar sanfona Foi em Pernambuco A coxa Aí o boy dos teclados está aí O boy dos teclados Aí só que eu quero fazer ele nos teclados da sanfona hoje A coxa Ele cantou com o Zé Cantor e agora ele vai tocar sanfona Vai Cadê ele? Bora boy Chega aí, Mercadoria João Madeira Júnior tá certo Sempre dá oportunidade Abriu o palco pras pessoas Tão começando o talento Isso aí só tem 13 anos, viu? Pois é, a coxa na sanfona aí, Mercador Só tem 13 anos, vai pegar agora a sanfona brancona aí de João Madeira E o João Madeira Júnior não dá essa sanfona pra qualquer um não, viu, menino? É, doutor, é o orgulho de tomar A coxa A sanfona de João Madeira Júnior A coxa no forró, o palco é todo seu, Mercadoria Põe os teclados Puxa, dois, vim Dá um laminô aí pra mim Três, vim Três, vim Puxa, 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 mercadoria A coxa no forró Esse é o boizinho dos teclados Põe agora pra na sanfona Sanfona de João Madeira A letra eu sei A letra eu sei, né? A coxa é baleada Rasga, põe agora pra na sanfona Rasga, põe agora pra na sanfona Pele, pepe, pepe, pepe Cezinha, não acha o microfone do menino Raparapá, pere, pepe, 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 bará Raparapá, barabarapá Boizinho Pele, pepe, 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 pepe Esse é o moizinho dos teclados Puxa, moizinho, puxa, moizinho Eita, forró, chão Esse é o moizinho dos teclados E bota a tabuinha no forró Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Esse é o moizinho dos teclados Magico da Navi Puxa, moizinho, puxa, moizinho, mercadoria A coxa no forró Esse é o moizinho dos teclados Ao vir E bota a tabuinha ao vivo no forró Vai, vai Com a pegada de Carlinhos Bandeira Vai A lozão do teu guardão, marca Valorce, morrida e o Ratio de São Paulo Eita, forró, chão Eita, forró, chão Eita, forró, chão Davi Vai Vai maior, vai maior Ô, aviãozinho, dona de vai balançar Balança mais, eu quero Ninguém pode parar Balança mais, eu quero Ninguém pode parar Eu digo, ô, aviãozinho, dona de vai balançar Balança mais, eu quero Ninguém pode parar Vai Davi Vem Ouvir e o implante será Esse é o país industecão! Ouvir e o zinho, 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 zinho Ouvir e o zinho! Ai, eu tenho que dar a mão! Sim, 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 sim! Sim, 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 sim! Oh, fiozinho no anillo a balança Balança a mão que não vai Ninguém pode parar Sim, sim, não vai te parar Salto, o anillo a mão que não vai O alô para lá de cima, ele joga a cesouradinha Com o tábio de fortaleza Ninguém pode parar O aviãozinho tá lá de valação Pra você amar, eu quero Bate, bate, bate Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho As meninas tão fazendo um aviãozinho aqui, hein? João Bandeira, show! Chega pra cá, mercadoria! Chega aqui, João Bandeira Queria dizer, gente Contar uma história pra vocês Do meu amigo João Bandeira Quando ele, ó esse dia Esse grande sanfoneiro que ele é hoje João Bandeira tinha mais ou menos desse tamanho, né? Tinha também o cabelo grande Reba cá, vai estar com vergonha Que ele não gosta quando eu conto essa história, não O pai dele aqui com a sanfona Aí chegou um bichinho pra tocar desse tamanho também Tocou sanfona e ele não sabia tocar Aí ele O pai dele olhou pro bichinho e disse assim O que ele aqui merece Porque ele tá acreditando no sonho dele E nada é impossível para aquele Que acredita e crê Valeu, boizinho Um abraço, meu filho Que Deus abençoe e ilumine sua carreira mais ainda Gê é o Bruno pra galera É o patrão da sanha Esse é moral Ó o menino assim, ó Gerafesson CDS Gerafesson CDS Lava, 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 lava Se uma, desce duas, desce três, desce gelada Se for da terça-feira Se for da terça-feira, eu trabalho com demais Se for da barba, parceiro que te esquece e vai A solução pra resistência é o santo remédio E desce redor E acaba com meus prédios Eu tô pegando a macacha Tchaca-tchaca-taça Charope de malte E um rete pra doça O suquinho caiu na boca da cancha Tchaca-tchaca-taça Charope de malte Ai! Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar E desceu o anaciduço e três, desce gelada Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Desceu o anaciduço e três, desce gelada É gelbro, pode ser claro Ai! Bora na minha banda Valterno e Coutinho Esse é moral Gelbro, pode ser claro Ai! Ui! Se for da terça-feira, eu trabalho com demais Se for da barba, parceiro que te esquece e vai A solução pra resistência é um certo remédio Me desce redor e acaba com meus prédios Eu tô um férior lá na cancha Tchaca-tchaca-taça Charope de malte E um rete pra doça O suquinho caiu na boca da cancha Tchaca-tchaca-taça Charope de malte Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Desceu o anaciduço e três, desce gelada Pra lavar Lava, lavar Lava, lavar Desceu o anaciduço e três, desce gelada Charope de malte O chão bebe leite Show! Como é que eu posso amar assim? Sou a paz do meu amor Tchaca-tchaca-taça Prata-tchaca-taça Patrulha Los that Precís pincular E eu vou cozinhar Plata-tchaca-taça Preciso pincular Nenhum Lava, perigoso Eu vou te dar Volso a chorar Eu vou te dar Preciso viver E pera que você Sou minha mãe Do tanto que eu te amei Só um dia raio No horário que eu chorei Tchau Você me perdeu Um dia raio e vou curar Tchau Hoje eu sou mais seu Só que eu não quis animar Tchau Você me perdeu Um dia raio e vou curar Tchau Você me perdeu Só que eu não quis animar Beijo no cara 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 Ao vivo Onde eu sou uma palavra assim Só quem só vai judiar De quem O viciado O meu coração Vingindo que já deve estar Baixa Par Roux Deixa eu te curar Mesmo De não primeir te esquecer Dente De você Não quero chorar Se eu disse Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.